O Maranhão foi destaque na 35ª edição do Rally de Regularidade do Nordeste, o Serapior. Prova tradicional de off-road que reúne amantes do esporte de todo o Brasil. Na equipe maranhense, um time forte. 22 competidores nas categorias moto, carros e UTVs encararam 840 quilômetros partindo de Calcaia, no Ceará, passando por Gijoca, de Jericoacoara, Ubajara e encerrando antecipadamente o percurso em Luiz Correia, no Piauí. Já era um desejo nosso, né, da gente levar bastantes competidores para participar do Serapior, né, via o Maranhão Rally organizando toda a ida dos competidores. No ano de 2021 a gente conseguiu levar três carros, então foram seis pessoas que foram competir. Dentre essas foram dois novatos, né, frutos de uma aula de navegação que tinha ocorrido em dezembro de 2020. E após o Serapior do ano passado, nós tivemos o Campeonato Maranhense, né, de Regularidade, no qual o Maranhão Rally, e nós fizemos quatro etapas durante todo o ano de 2021. Além de uma prova de velocidade, essas quatro etapas renderam resultados, né, renderam frutos. Na categoria Carros Turismo, o título ficou com a dupla Maranhense, o piloto Giovanni Nascimento e o navegador Elias Mourão. Pai e filho estrearam com vitória. O Serapior pra gente foi um sonho realizado. A gente veio trabalhando, treinando bastante, né, e com um objetivo, focar no Serapior. E os três dias de etapa foram três dias de muita emoção, muita adrenalina e muitos desafios. Primeiro dia na Experiente, né, primeira prova a nível nacional com vários outros competidores. Tivemos provas tranquilas, tanto que a gente conseguiu aí um P1, P2, P2 nas três etapas. Nos assustamos tanto com o resultado e vimos que é possível, sim, chegar ao pódio. Foram muitos desafios, mas a dupla dominou a competição, mantendo a liderança por toda a prova. O navegador Elias tem apenas 16 anos e, mais uma vez, surpreendeu encarando com profissionalismo o circuito. O Elias não pôde participar da entrevista, mas o pai, orgulhoso, deu o recado. A prova exigiu bastante da navegação, certo, foi uma navegação bem difícil para nós, a não ser para os outros, mas para a gente que é iniciante numa competição nacional foi bem difícil para a navegação. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu desenvolver um bom, uma boa prova, fazer uma boa prova com uma boa pilotagem, uma boa navegação e conseguimos nos manter entre os P1, os três dias de prova. Tanto que a gente fechou a etapa com 12, acredito que 12 pontos de diferença do segundo colocado. Então, foi um resultado bem interessante para a gente. Quem também se destacou foi o piloto Márcio Souza, da categoria motos. Ele não participava da competição nacional há 10 anos e ficou em quinto lugar numa disputa com outros 37 participantes. O que, segundo ele, é uma grande vitória. A gente foi preparado para até buscar um resultado melhor, né, porque a gente sabe que a categoria é muito disputada, tinham 37 pilotos competindo do Brasil inteiro, mas a gente estava bem preparado, fui campeão esse ano, 2021, nessa mesma modalidade de moto-rally, aqui no Maranhão. Então, talvez eu poderia ter buscado um resultado melhor, né. Infelizmente, foi cancelada a última etapa e não deu para ir buscar. Mas o quinto lugar, para a gente, já é muito satisfatório, né. É como se fosse um primeiro maranhense, né, como a gente sempre tem. A terceira etapa, que seria realizada aqui no Maranhão, em Barreirinhas, foi cancelada por conta do episódio da morte do piloto Daniel Santos, durante a competição. Daniel tinha 36 anos. De acordo com a nota da organização do evento, ele foi encontrado caído ao lado da moto. O motivo oficial da morte ainda não foi divulgado. Um episódio lamentável que causou tristeza a todos. Quanto aos maranhenses, agora é se preparar para as próximas competições. Com certeza, já estamos afiados aí, só esperando a hora. Acho que agora, março, começa o campeonato de novo e vamos buscar mais títulos esse ano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado. Obrigado.